Como influencer, vocês gostam muito de esnobar as coisas, né? Isso não é a realidade de muitos motoristas de aplicativo. Fala, meus queridos! Beleza? Hoje, sabadão, nossa segunda etapa aí do nosso desafio da Argentina. E olha o que que tocou pra mim. E eu não vou fazer? Claro que não! Tá maluco, cara! 70 km por 136 reais pra levar para Petrópolis. Um Comfort Planet com valor de X. Cara, é o que eu sempre digo e falo. A gente tem que saber escolher e analisar nossas corridas. Você vai me perguntar, Denis, você vai fazer 136 reais em uma hora por aí? Não! Não vou fazer, cara! Infelizmente, eu não vou fazer. Essa seria uma possibilidade muito top para se fazer 136 reais. Show! Mas aí, tem um porém. O porém todo é o tempo que eu vou estar lá em Petrópolis para voltar com uma corrida. Será que eu vou conseguir pegar? Ou não? Às vezes, não! Ou às vezes, sim! Mas o problema é o carro que a gente trabalha também. Por exemplo, se eu estivesse com o Loga, de repente eu iria. Por quê? Com o Loga, a gente botaria destino para cá e a gente vinha catando, entrando em tudo quanto é tipo de buraco. Depende muito do carro. Com esse carro aqui, com o New Creta, não dá para você entrar em qualquer lugar. Não dá, cara! Você tem que analisar, verificar, vale a pena, não vale a pena. Então, a gente tem que analisar. Eu estarei saindo da minha área de atuação, onde tem Black e tal. Então, quer dizer, muitas das vezes, a gente tem que analisar. Valeu, galera? E aí, agora a gente está indo para a nossa segunda etapa aqui, né? Como eu falei, desafio da Argentina. Vou responder só umas perguntinhas aqui, Dênis. Falando assim, Dênis, vocês como influência, vocês gostam muito de esnobar as coisas, né? Isso não é a realidade de muitos motoristas de aplicativo. Cara, vamos lá. Uma coisa é a gente esnobar. E a outra coisa é a gente realizar os nossos sonhos. Entendeu? É uma grande diferença. Eu nunca estive aqui querendo esnobar, falando eu tenho igual o Kiko, né? Aí eu tenho, você não tem. Não, cara. Não é isso. A gente está aqui sempre mostrando os nossos trabalhos, os nossos esforços e tentando realizar sempre os nossos sonhos. Eu procuro sempre passar motivação para vocês, para que vocês também possam conseguir realizar os sonhos de vocês e os objetivos de vocês. E aí o negócio é correr atrás, mano. Trabalhar sem olhar para trás, sem olhar o que o outro está fazendo. Eu quero ser melhor do que ele. Não, cara. Faça você aquilo que está nas suas mãos bem. Que aí assim, papai do céu, que é maravilhoso, ele abençoa os trabalhos nas nossas mãos. Valeu? Então é isso aí. Vamos aqui atrás da nossa primeira corridinha. E assim que tocar a primeira corridinha, eu falo para vocês que eu estou aqui já subindo o Catonho, tocou uma aquela que eu mostrei aqui para a Petrópolis, tocou uma para Campo Grande, mas o negócio é vir para cá, nada retornando em Campo Grande, é muito complicado para sair de lá. Já abasteci o carro, coloquei R$150 de gasolina, pagando aí R$5,8. Estou aqui com 471 quilômetros de autonomia e vamos trabalhar e papai do céu nos abençoe, nos guarde e nos dê força e saúde para continuar nesse ritmo de trabalho e terminar o ano de 2023. Bem, começar. Desculpa aí, a falha, a garganta está falhando, eu estou ficando meio doente, já meio resfriado, mas o início de 2024 seja melhor do que como foi em 2023. Vamos para cima, deixa um like para fortalecer. Como é que o Papai do Céu é bom, né? Tocou uma corridinha aqui para mim, R$70,73,53 para levar ali no Galeão, 26km, muito melhor do que aquela corridinha de R$70,00 para ganhar R$130,00. Então, eu acho que, pô, valeu muito mais a pena essa viagem agora, esperar um pouquinho mais para o que você pega uma corridinha que te leve para a sua área de atuação. Não sei como é que está lá agora o Galeão, se continua tendo preferência ou não. Dizem que a preferência acabou, com essa mudança aí louca aí da Uber fazendo, né? Só faz as coisas para nos prejudicar. E aí, cara, é essa situação aí que a gente fica, né? É muito complicado. E aí a gente vai fazer esse teste lá para ver como é que está. Deixa eu mandar mensagem aqui para o YouTube, cheguei. E aí a gente está indo lá para o Galeão. No Black, tá, galera? No Black. Cadê o cara que não chega? Corridinha era aqui mais para frente. Pode, pode. Bom dia, meu querido. Eu só vou passar ali em Quintena porque eu esqueci meus documentos e já vou para o aeroporto. Não, tranquilo. Eu só vou subir rapidinho e pegar. Tá, Luiz Felipe, nisso? Isso. Aí, galera, cheguei aqui no Galeão. Já encerrei a corrida do rapaz. Tocou uma para mim aqui. Acho que nem sei se foi... Botei no X. Ah, foi no X, ó. 50... Caraca, eu vi agora, cara. A corrida eu já esqueci. 52 reais para levar passageiro ali para a Zona Sul. Vou dizer para vocês. O trânsito está terrível, cara. Para a linha amarela, para ir para a Barra, para a Zona Sul, está tudo complicado. Mas vamos esperar aqui a Juliana. A gente para lá. Pô, top demais. Podia ser essa menina aqui, mas não é. Oxa, que triste. Vamos embora. Espera ela aqui. Então, galera, acabei de deixar aqui a Juliana, passageira. Trouxe lá do Galeão, né? Pô, 52 mais 70. Caraca, os valores não importam aí. Tá escrito, vocês estão vendo aí. Caraca, mano. Não consigo gravar, não. Então, vocês sabem, né? Eu tenho problema de memória. Vocês sabem, já falei no vídeo aí. Mas, para quem não ia... Falei que não ia fazer aqui 130 em uma hora e pouca. Praticamente. Fiz, né? Agora já estou indo aqui buscar aqui o Márcio. Ah, para caraca. Uma corridinha de 22 reais aqui no Black para levar ali para a Gávea. E aí, irmão? Vamos embora. Agora, hoje é dia de fazer dinheiro. Hoje é dia de fazer dinheiro. Daqui a pouco vai entrar um turbo aí de 6 reais, de meio-dia, as duas. Vamos embora, irmão. Então, 125 reais em duas viajinhas. Tá top demais. Hoje a nossa meta aí tem que ser 800 conto. 800 conto. Vamos para cima. Bora. Só vem. Chegamos aqui já os nossos 200 reais. São meio-dia e meio agora. Se você não sabe que desafio da Argentina é esse aí, eu falei no primeiro vídeo. Vou estar falando aqui rapidinho para vocês. Vou pegar uma corridinha aqui da Gávea para o Flamengo. 40 reais no Black. Esse desafio da Argentina é a viagem que eu vou estar fazendo com a minha esposa, né? Sexta-feira agora que passou dia 15 de dezembro. A gente completou aí 22 anos de casado. Fora aí uns 5 ou 6 anos juntos que a gente tem de namoro e noivado. E aí a gente comemorar bem, né? E também janeiro agora. Dia 2, que é aniversário da minha filha. A gente vai estar viajando e só vai voltar, irmão. Ficar o mês todo de férias. E aí vamos para Natal, Pajussara, Maragogi. Porto Seguro. E aí só eu e minha esposa vamos para a Argentina. Então o desafio é juntar dinheiro para gastar lá. E aí vamos embora, irmão. Estou pertinho aqui já. 500 metros que vai pegar o Ricardo. Vamos embora. Hoje está sendo tranquilo. Temos trânsito para caramba. Porque essa rua aqui da Jardim Botânico, cara, está um trânsito terrível. Mas vamos embora, irmão. Vamos embora. Vamos para cima. Então, galera. Chegamos aí um pouquinho acima da metade do valor do nosso... Da nossa meta, do nosso desafio, tá? Estou aqui com 435 reais. Estou aqui na Glória aqui. Vou caçar um lugar para fazer um lanchinho. Estou com fome, né? Pô, está na hora, né? Da gente encher a barriga. A gente não pode ficar aí sem comer, não. Por muito tempo que o corpo daqui a pouco começa a dar uma ziquezira, né? Então... A gente vai atrás dessa missão aí, desse desafio aí, a finco mesmo. Se não der para chegar até o desafio, a meta, pelo menos a gente tentou, né? Como... É aquele ditado. Eu não sou... É ditado por mim, tá? Criado por mim. Eu não sou o líder. Também não sou o campeão. Mas uma coisa eu não deixo de fazer. De lutar todos os dias. E aí, irmão? Vamos para cima. Vamos para cima. São 5h12 agora. Parar. Vou encontrar um amigo aqui. A gente vai parar para lanchar. E aí, daqui a pouco, a gente volta de novo com força total. E aí, já um pouquinho descansado. Descansar o motor também um pouquinho, né? Pô, muito quente. E aí, vamos para cima, galera. Vamos para cima. Vamos embora. Hoje é o dia de fazer dinheiro. Amanhã também. Esse meado de mês, para o final, irmão, é o dia de fazer dinheiro. Então, só bem. Então, exatamente R$ 9,27. E eu estou aqui com um valor de R$ 644,49. Tem aqui ainda aproximadamente 1h49 para a gente trabalhar. Olha, eu já rodei aqui 202 km. Deixa eu mostrar para você aqui que eu estou com R$ 644,00. Está vendo aí? R$ 644,00. R$ 57,00. Estava com dinâmico de R$ 3,75, turbo de R$ 6,00, mas a nota do passageiro no confort, R$ 479,00, para levar para a estrada Mirandela, centro de Nilópolis. Dava para ir, tranquilo. O centro, eu sempre procuro analisar assim, centro de Nilópolis, centro de Caxias, centro de... Mas o problema todo é que já eram 7 horas e 14 minutos. Ia me tirar totalmente aqui da minha área de atuação. Não fui. E aí, peguei uma corridinha aqui do São Conrado, que é onde eu estava lá. Aqui para Copacabana. R$ 10,00 km, R$ 49,00. E aí, irmão, é a gente saber analisar, porque eu vou para Nilópolis, o que eu ia fazer lá? Eu ia voltar para casa. Ah, Denis, pô, mas aí em vez de R$ 644,00, você ia estar com praticamente R$ 700,00. Sim, mas aqui eu posso até fazer mais. De repente, eu até fazendo R$ 700,00, eu vou para casa, de boa, tranquilo. Mas o negócio, cara, é a gente ir para um local que a gente esteja confortável e confiante. Que você vai para um lugar que você não conhece. Não é que o meu carro, pô, é aquilo. Mas, pô, meu carro é chamativo, né, cara? E a gente que trabalha no Black, aqui estava no Comfort, então o Comfort ajuda um pouquinho. A gente que tem um carro que trabalha no Black, que é um carro, pô, mais chamativo, é um carro que, pô, chama atenção. É caro, você não pode ir para qualquer lugar. A gente tem que, ó, analisar as paradas, valeu? Então fica aí, vamos ver quanto é que a gente termina. Já estou cansado? Muito cansado? Afinal de ano está cansativo, mas vamos embora. Vamos desistir, não. Galera, vou ficar por aqui, vou finalizar os trabalhos, tá? Mas é porque eu não consigo entender isso aqui, galera, olha. Olha, Ayrton Senna. Cara, isso é terrível, mano. Isso é terrível demais. Mas vai fazer o quê, né? Mais parte. São 11 horas da noite, galera. 11 horas da noite, desse jeito. Então, a... Minha última viagem. 57 reais e 59 centavos. Vim lá da Zona Sul, aqui para trazer para o Península. E aí, estou finalizando o dia com 744 reais e 51 centavos. Não cheguei os 800 que eu precisava chegar, mas... Cheguei próximo. Não alcancei a meta que eu queria fazer de 1.500, mas eu fiz 1.400 uns quebradinhos. Poxa, chegou bem pra caramba aqui, ó. 744 reais e 51 centavos. Hoje. E ontem. E ontem eu fiz 650. Vamos lá. 654. Com... 700. Dá 1.300, né? 1.300... 1.390... 1.400. Redondando aí. 1.400 reais. Tá bom. Tá ruim, não. Opa, caraca. Gastei aí 300 reais de gasolina. Tá muito bom, cara. Muito bom mesmo. E agora eu vou pra casa, vou descansar. Amanhã, domingo, eu não vou vir trabalhar. Vou colocar esse vídeo aí na segunda. Vocês devem estar vendo aí na segunda, na terça. E é isso aí, galera. Desafio da Argentina praticamente fechado com sucesso. Faltou isso aqui, ó. Eu tenho 30 minutos de trabalho, então eu já desliguei o aplicativo, tô indo pra casa. Hoje, muito trânsito. Sábado, muito trânsito. Acredito que esse final de ano agora, essas duas últimas semanas, a pista vai estar frenética, mano. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, muito obrigado, tá? Vocês terem assistido até aqui. Obrigado pelo like, obrigado pelo comentário, obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto, um abraço e grandes beijos no coração de vocês. Deus abençoe. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima.